Então, o que é que estás aqui a fazer? Eu estou aqui a tocar. Estás aqui a tocar? Ah, muito bem, estávamos a ser filmados. Estás em direto? Em direto. Eu tenho a máscara para andar, agora estou aqui a falar com o Ricardo. Não faz mal de qualquer maneira que estamos os dois vacinados. Estamos os dois vacinados, sim senhora. Sem dúvida. Olha, o que é que estás aqui a fazer hoje? A tocar. Por quê? É a minha primeira vez. É a tua primeira vez? Obrigada, bem-vindos ao Cantinho do Artista. É a minha primeira vez aqui. É a primeira vez aqui, é a primeira vez que o vamos fazer. E a gente decidiu cantar-te os parabéns, porque tu fizeste antes na quarta-feira. Parabéns a você, desta dança. Não. Parabéns a você, desta dança. Muito obrigado. Um saldo de palmas para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Olá. Obrigado. 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 Parabéns a você, esta dança querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas. Para o menino de mar. Uma salva de palmas para todos. O que a vida contém. Tenha muita saúde. Namorado de minha mulher, a salva. Agora. Agora. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Agora. Agora. Outra vez. Outra vez. Muitas anos de vida. Nós decidimos dar uma prenda. Nós decidimos dar uma prenda. A ideia é partir de nós todos. A Natália, a Pivota e a Paulinha organizaram isto aqui com a ideia de todos. E a nossa prenda foi. A gente, espera aí. Com licença, fazer-te um quadro. E está aí, os nomes de todos que estão aí, muitos se calhar queriam estar, mas não deu para todos, é as pessoas que te deram a prenda. Nós decidimos, como estamos em tempo de prisa, te oferecer uma coisinha com dinheiro. Por isso, é a nossa prenda de todos. 26 de maio, hoje é um dia muito especial. São 23 motivos para celebrar e agradecer que a tua vida seja sempre marcada por bons momentos. Porquê é que tu meteste isso no Facebook? Isso já está na Facebook quando tu meteste no Facebook. Porquê? Com sexo à mistura. Isto é quando tiver falta. Pronto. Está bom assim? Nós todos. Todos os que estão assinaram e deram, contribuíram. Então agora posso ir comer, não posso. Diz assim, grão de grão, enche a galinha. Porquê é o Parreco. Exatamente. O Parreco. Muito, muito, muito. Olha, está aí Isabel Macieira, não está presente. Isabel Macieira, Joaquim Rodrigues, António Margarida, Janine, Pedro, Isabel, Fernando Estevam, Lilita, Pipoca, Natália Ferreira, Cláudia Oliveira, Dolores, Fátima Lopes, a da TV, a Paulinha, Paulo Mais António, bem-vindo, a Tatiana e o Rocha. Parabéns, Lajinha. Está muito bonito. Muito, muito bonito. E a Zita. Olha, vai estrovar. Olha, por acaso tem aqui uma concorrência. Tu me tens de um coração, mas ela também. Não interessa. Posso comer, Paulo? Jorge vai tocar para mim. Eu também. Obrigado. É muito coração. Tem muitos coração. E quero agradecer também ao Jorge. Exatamente. Salve palmas para ele. Isso é, porque eu queria também um agradecimento ao Jorge Couto, que foi ele quem desenhou isto na tua tela. Jorge Couto. Jorge Couto é o diretor do teatro. É o diretor do teatro daqui, foi ele que desenhou. Jorge Couto que desenhou aqui o acordeão para as meninas assinarem. Exatamente. Meninas e meninos. Meninos. Por isso, é que desenhou o acordeão, o Jorge Couto. Jorge Couto. Está lindo, não é? Pronto, ele poderia estar aí, mas eu não o estou a ver. Está lindo, sim. Está lindo. Muito obrigado. Então agora, se quiseres, se quiseres agora ou mais tarde fazer isto, a gente vai almoçar. E se queixas-te aí, com as portas ao lento. Não? Deixas aí? Foi aí. É melhor ele aparecer. Não pode ser. E o bolo? Então mete aqui. Olha, o bolo fazemos assim. Aqui. Guarda-se um bocadinho e depois, quando vocês acabarem de almoçar, partimos. Pode ser, então? Pode ser. Então, vai lá para ver. Até já. Até para todos comermos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito, 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 muito obrigado. Ah, vocês são os traidores. Cinco francos, cinco francos. Vocês são os traidores. Eu estava a estranhar. Não, pensei que vinham dar o meu apoio. Sabes que eu sou lentejano, é preciso perceber que é devagarinho. Entretanto, vocês chegaram, eu não os vi. Está tudo bem? Bota-te a mulher à frente. Até eu não vejo nada. Isto é, elas são lindas demais e eu fico ofrescado. Muito, muito obrigado a todos. Uma salva de palmas para todos. Obrigado. 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 Tchau.